O problema caracteriza-se por uma brutal perda de população de Lisboa, só nas freguesias do Centro Histórico, Santa Maria Maior, Misericórdia, São Vicente e Santo António, em média perdemos um quarto dos eleitores entre 2013 e 2023 e a seriedade desta questão, ou seja, já não termos só um problema exclusivo da habitação, mas também termos um problema de cidadania, de cidade e de democracia não parece ter uma resposta devidamente correspondente na Carta Municipal de Habitação. E portanto, o que eu queria aqui lembrar é um pouco o que todos nós sentimos na reunião descentralizada em Santa Maria Maior, em que nos foi dado um relato bastante sério sobre o aumento da perceção da insegurança, o isolamento, a insatisfação e o sentimento de estranheza em relação aos lugares em que vivemos, apesar de já lá vivermos há décadas ou então desde sempre. E portanto, o que nós temos hoje em mãos é aqui uma recomendação que tenta, no final de um percurso longo de construção da Carta Municipal de Habitação, fazer um apelo à abertura, quer do Executivo, quer dos restantes grupos municipais, para que a capacidade habitacional, como a Senhora Vereadora da Habitação lhe chamou no artigo que saiu no público esta semana, a capacidade habitacional de Lisboa seja equacionada com outras medidas que de facto evitem a Lisboa cidade-scenário de bairros monofuncionais, monossociais, como nós estamos a começar a ter a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto